Olá, eu sou a Cadeca Carlinha Neltea Coelho, sou bacharelado em Minas Gerais da Universidade Federal Brasileira do Pará, com qual o ator do Instituto. Vou apresentar o trabalho que tem como título Avaliação Largida, 10 de setor público preenche na área de propriedade de estradas e de retanões, da planta policia da família Cateada. Tem como orientador o professor Maricu Doutor Adriano Cinto da Silva, e como colaborador do Valéria Valdez Arboni e Luciane Lágeo Pouro. Sabendo da quarenta latântica, considerada a legislação da maior biodiversidade do mundo, em fauna e fora, a sua biodiversidade tem uma grande fonte de planta dígitos no concorso de batismo, cuja escolhação racional constitui para o desenvolvimento sustentável da reação. A maioria dos farmácios dentro do clínico atualmente são de origem naturais, formando o desenvolvimento por cento de clínico, está planejada a partir do agosto natural. A recomeção do novo estado é um estudo 90 gramas da terra e da agulha ratiária, com o etanol 95% após isso, concentramos e levamos para o estado de clínico, obitendo assim a massa de 2,7 gramas. Os materiais apresentados para o nosso primeiro teste são os testes identificados com o metabólico circular, como metanol, ácido de polígico, molhado de raio, etanol, água de esclada, polígica e polígica, quinta de magnésio, ácido de polígico, concentrado, água com medo, e quinta de reajá. O último teste foi o teste citoquímico, ou o teste de identificação com o metabólico secundário. Foi realizado o teste dos alcalóides, saninhos, vagonóides, saponídeos e resíduos. Os alcalóides, como mostra a imagem A, eles tinham que haver investido na cobrança para poder positivar. O B, ele representa os saninhos, ao que tinha que haver a mudança na melhoração para a água e o polígico condensado. O B, ele representa a imagem A, ele representa os vagonóides, onde tinha que haver a mudança para ser avermelhada, ou bastante claro, a imagem A, ele representa ainda coordenando o diavólico secundário, como uma espuma para poder arco motivado, e o E, representando a resídua, a gente tem que haver um clínico precificado contra o outro. As normas que estou aqui, sendo adicionadas, elas são importantes para conhecer os seus benefícios. Os metabólicos que foram encontrados no nosso trativo da Rádio Madura, que é que estão necessitados na cabela abaixo, onde mostra a relação dos metabólicos secundários que são necessitados com os produtos que não têm alguns. Nós vemos que apenas o corpo de vitamina, onde tem mudança da coloração para azul, recativando todos os algolóides, o algonóide, a cabocina e a resina. O algonóide negativou o quê? O extrato dela ficou avermelhado. O segundo ensaio, o ensaio tem uma pênis salina, com a ferrada de uma substrativa da Rádio Madura. Ele foi pesado em uma grama de sal, luz, em água. Após isso, foi passado para um balão doméstico, na vida de 100ml, e o extrato foi colocado em uma pênis salina no aquário ligado à sua renação. Após 48 horas, ele foi preparado em uma pênis salina. Passamos, então, para preparar a concentração. Utilizamos MSO e água carina e extrativa. A primeira concentração foi de 1.350 e a última, a 1.678, 1.2. Toda esta concentração foi feita em 1.000 cada. Realizamos, também, 7% de 5% de negativo, ou de 1% negativo, utilizamos apenas MSO e água carina. Utilizamos, exatamente, a gente tem um relógio para a coleta da hidrativa carina e para a distribuição do tipo de mensal. O teste de artigos se dá em 30 anos a mim está supor mais profundo em um co print mais anúncio de adultos metais a causa do LIFIS, tendo êxito relacionado com a montanidade de trabalho de atendido carina. Os dados óbitos foram tratados em um programa chamado São Luís e onde a ADL, um grupo de normas de trato, foi de 196, por uma quase, mas considerada moderadamente idóxico. Uma vez que o tratamento de indústria, o tratamento de liderar duas pessoas, a Délia, a Délia, a Délia e a Délia, a Délia e a Délia. A dificuldade de ir lá no futuro da sua mãe, na minha família, na Cateara, foi de estar no passado muito presente. Em algumas das reflexões da Cidade da Madreira, a Milder da Cateara, uma pessoa que está em nós em vida, por todas as reflexões do tratamento de uma qualidade de prova dela. Com isso podemos intervá-lo com o tratamento da Cidade da Madreira, a Cidade da Cateara, uma pessoa que está em casa. No teste de produto de indústria, no estado de indústria, existe um pouco a medida de cânica. Outras classes de trabalho de indústria têm investigado e ainda, mesmo a Cidade da Cidade da Madreira, toda a medida de cânica pode linearizar o que o estudo foi preenitado. Aqui são algumas imagens que a gente utilizou para realizarmos o nosso trabalho.